Pessoal, olha, kit escolares, tá? Hoje eu saí só pra procurar os pedidos de vocês. Olha, achei essa loja aqui a partir de R$35,00, de R$33,00, kit escolares, mochilas. Tem vários modelos, tá? Eles falaram que tem a partir de R$33,00 e vai até R$160,00 as originais, tá? Eles enviam por ônibus, por transportadora. A gente falou que a tacada é acima de seis peças. Olha, a tacada é acima de seis peças na loja. Já é pra envio, acima de doze peças. Doze peças, tá, pessoal? É que eu tô confundindo aqui. A tacada é acima de doze peças. A amiga tá falando aqui. Tá ok? Olha. Mas o bom é vocês virem retirar na loja, porque tem muito modelo, muito modelo. Ó, essa aqui é R$54,00 no... R$49,90 no atacado, tá? Ou seja, R$50,00 essa aqui. Olha. Essa aqui também. Olha, a tacada tá R$52,00. Tem vários modelos, vários kits escolares. Bastante coisa mesmo. Olha, tem essas aqui também. Olha, R$19,90 no atacado essas aqui, pessoal. Olha só que fofas. Tem praticamente todos os personagens. De todas as lojas que eu olhei, essa aqui foi a mais repleta que eu vi, assim. Que tem bastante variedades, tá? Tanto de modelos, quanto de personagem. Meninas, olha, o kit tá R$149,90. Olha. Esse é o kit completo, tá? Que tá R$149,90 no atacado. Tem muito kit. Muito. E essas aqui estão R$45,00. Olha que lindas. Nossa, a garotada vai ficar babando. Olha. Tem muitos modelos. Essa aqui é a loja melhor. De todas que eu andei, eu gostei das outras também. Mas, assim, questão de variedade, de tá mais exposto, de você ver, tá? O atendimento do pessoal. Essa aqui você fica mais à vontade pra você fazer escolhas. Pegar as peças que você realmente quer. Pegou o carro? Pera aí. Olha, essa aqui tá R$100,00 no atacado, tá? Da Patrulha Canina. É original. Então, amores. Pra fechar o nosso vídeo de hoje. A nossa sessão de vídeos hoje, tá? De mochilas escolares. De kits escolares. Mas ele não tem a bolsinha de lápis, né? Tá vendo? Pra todos os gostos. Então, você pode vir aqui e deixar a sua loja sortida. Porque tem tudo que você precisa. Ok? Olha. Cada malinha linda. Cada kit maravilhoso. Vou mostrar só mais esse aqui pra finalizar. Olha só. Tá ok, amores? Beijos. Deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Tá bom, amores? Beijo.